Estádio do Barra para assistir a estreia do Alvinegro no torneio. O Botafogo, mesmo desfalcado de Túlio e Nelson, começa no ataque. Kley lança Robson, que não alcança. O goleiro Wagner do Barra defende. O goleiro do Botafogo, que também se chama Wagner, só olha a cabeçada passar por cima do gol. O lateral Alvinegro Kley cruza e Germano cabeceia contra a trave. Quase sai o primeiro do fogão. E o Botafogo tenta de novo. Sérgio Manuel chuta forte e o goleiro Wagner está lá para defender. O Barra responde. James recebe na área e cai sozinho. O meia pardal do Botafogo aproveita de primeira o cruzamento da direita e quase engana o goleiro Wagner. Falta para o Barra. Júnior bate, a bola passa por cima e a galera vibra. Mais barra no ataque. Gilson cruza. Gustavo chega atrasado. A galera continua vibrando. Pequena, mas empolgada. Já estamos no segundo tempo. Jogada do Botafogo pela esquerda. Pardal cruza. Kley se enrola na hora da conclusão. Agora o Alvinegro tenta pela direita. Germano mata no peito. Gira, a bola passa muito perto. Foi o lance mais bonito do jogo. Dezenove minutos do segundo tempo. Falta para o Fogão na cobrança ensaiada. Kley recebe na área e manda para o gol. Botafogo a zero. De novo, chute forte de Kley. O Barra tenta a reação. Gustavo e James chegam atrasados no cruzamento. Mais barra no ataque. Agora pelo meio. O zagueiro Tostão chuta e Wagner defende. Contra-ataque do Botafogo. Robson toca para Marcos Paulo, que perde o gol mais feito da partida. Veja só. Corner para o Barra e o goleirão Wagner vai lá em cima e faz a defesa. Falta para o Botafogo. Mais uma cobrança ensaiada. Beto recebe na frente e manda a bala. A bola desvia na zague e o goleiro Wagner leva um susto. E foi só. O Botafogo venceu, mas não convenceu. A equipe decide o torneio na terça-feira com União da Ilha da Madeira. Mesmo se conquistar o título, o alvinegro tem que melhorar muito para a estreia no Campeonato Brasileiro.